E muitas pessoas não sabem, viu gente, mas a Prefeitura aqui de Três Lagoas, ela tem um serviço de recolhimento de animais mortos, viu, como cães e gatos. Esse trabalho é para evitar que esses animais sejam jogados em qualquer lugar. Mas e aí, como é que isso funciona, né? A Kelly Martins, ela conta pra gente agora como que funciona esse processo de recolhimento dos animais em Três Lagoas. É, é isso mesmo. É proibido jogar animais mortos em local inadequado, em terrenos baldios. Por isso é importante que os moradores aqui de Três Lagoas fiquem atentos, porque há um serviço gratuito para esse tipo de ação e ele é oferecido pela Prefeitura. Então se você estiver andando pela cidade, se deparar com algum animalzinho morto, pode acionar esse serviço. Mas para explicar melhor como que é esse atendimento, eu vou conversar agora com a Maísa Costa, ela é diretora de Meio Ambiente. Maísa, nós estamos falando de um serviço desconhecido da população e de que forma a população, então, pode solicitar esse tipo de atendimento aqui na cidade? Olá! Então, nós temos um serviço aqui que é coleta de animais mortos em vias públicas de pequeno porte. Você pode acionar tanto pelo telefone da nossa Secretaria, 3929 1249, como pela própria empresa que realiza a coleta, que é 3524 3908. Ambos os telefones estão entrando em contato, passando o endereço corretamente, o nome da rua, o ponto de referência, o número. Aguarda o caminhão da coleta e buscar. Eles realizam a pesagem no próprio momento da coleta para a posterior destinação final desse animalzinho. Vale ressaltar que quando a gente fala de animais de pequeno porte, a gente compreende gatos e cachorros, porém, com as características do nosso município, que a gente tem os animais silvestres presentes na nossa lagoa, a gente também realiza o recolhimento quando acontece um atropelamento, um problema com as capivaras, aves e até mesmo os próprios jacarés. Então, por exemplo, isso no caso em vias públicas. Se eu sou dona de um animalzinho e ele morreu, eu posso acionar esse serviço e ele vai ser gratuito também? Sim, também. O seu animal de estimação residente junto ao seu domicílio, caso vier acontecer alguma coisa com ele, você também pode acionar a empresa ou a secretaria que a gente também recolhe gratuitamente esse animalzinho no seu domicílio. E esse serviço, ele é oferecido todos os dias da semana ou há algum horário específico? É, o atendimento, ele é feito em horário comercial de segunda a sexta junto à empresa e aqui na secretaria. Aos sinais de semana, nós temos equipe que trabalham na manutenção das áreas verdes, então a gente consegue ter um atendimento aos animais silvestres, porque não temos o atendimento da empresa aos sinais de semana. Mas no primeiro horário, na segunda-feira, pode estar entrando em contato conosco que a empresa também realizará essa coleta. Nós falamos que é proibido jogar o animal morto em um terreno baldio, por exemplo. Há uma lei que ampara isso? Nós temos uma lei geral em questão à disposição irregular de resíduos, não só dos animais mortos. Então nós temos a política nacional de resíduos sólidos, prevista na lei 12.305, nós temos a política municipal nossa e nós temos a lei municipal de resíduos que instituiu o código de resíduos sólidos e o nosso código de posturas também, que prevê que é proibido o munícipe atiar resíduos, efluente ou qualquer tipo de material inservível em cursos d'água, em terreno baldio, em vias e logradouros públicos. É muito importante ressaltar que no município de Três Lagoas, os resíduos provenientes de domicílio, coleta seletiva de saúde, hoje, ele tem destinação final correta. Então não tem motivo para você destinar de forma inadequada. Qualquer dúvida, a Secretaria de Ambiente está à disposição para orientar, para recomendar, para instruir a melhor alternativa, a mais viável, de acordo com as normas ambientais aqui do nosso município. Reforçando então, Maísa, qual que é o número para contato? Para a coleta de animais mortos, podem ligar direto na empresa 3524-3908 ou até mesmo para nós aqui da Secretaria 3929-1249. A Secretaria está à disposição para orientá-los. Obrigado. Obrigado.